Olá, estamos em continuidade ao nosso programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer você que tenha acompanhado o nosso programa, que está nos prestigiando hoje. E lembrando que nós temos vários quadros no final deste programa, assim como as dicas e também a mensagem do dia. Agora, neste quadro especial, Entidades e Instituições, está comigo a doutora Nilceia Regina Lopes. Ela que é a presidente da Casa da Amizade. Olá, como é que está? Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde a você, Salete, e todos aqui nos assistem. Então, para você que está nos acompanhando, não ouviu ainda falar da Casa da Amizade? Eu acredito que sim. Até porque nós já apresentamos aqui várias informações acerca dessa entidade. Doutora Nilceia já teve a oportunidade de estar conosco também no especial Mulheres. E é importante para nós dar uma continuidade na divulgação dos trabalhos dessas mulheres maravilhosas que passam aqui pelo nosso programa. Por isso, hoje, novamente aqui, falando um pouquinho da Casa da Amizade. Então, a Casa da Amizade, ela é constituída em Blumenau já desde 1966, então há 57 anos. E ela é uma entidade que hoje tem eu como presidente. É uma presidência anual com uma diretoria, né, constituída só de mulheres. E, na verdade, nós temos nessa gestão, como em todas as outras passadas, nós temos projetos, promoções, e que visam sempre arrecadações para ajudar outras entidades. Né, nunca pessoas físicas. O nosso objetivo é sempre auxiliar o maior número de pessoas possível. Por isso, todas as doações são direcionadas a outras entidades. Já falamos de alguns projetos, falamos de várias conquistas também do ano passado, de vários eventos, mas hoje a gente tem um evento especial que está para acontecer daqui a pouco, como se diz. Isso. E é a Noite da Fantasia, é isso? Exatamente. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. A Noite da Fantasia, ela acontece dia 9 de maio. Ela vai ser na Rivage, e é uma noite já muito conhecida, porque nós estamos na 29ª edição, né, então foram já 28 festas acontecidas, e que traz, né, sempre muita alegria, muita diversão, e especialmente para mulheres. Então, só mulheres que podem participar. Só mulheres que podem participar. E elas já estão, assim, a todo vapor, né, planejando suas fantasias, suas danças, porque nós temos algumas atrações na noite, né. Que maravilha. Onde vai acontecer, então, e que horário? Ela vai ser na Rivage, né, todos os anos é lá. Dia 9? 9 de maio. 9 de maio, isso. O seu início é às 19h30, né, e é uma noite com uma balada mesmo, né, mas que só entra mulheres, né. A DJ é mulher, quem faz todo o serviço de bar são mulheres, né, e a diversão é excepcionalmente para mulheres. Nós temos também, nessa noite, concurso de danças, né, então, onde há uma premiação, há um jurado que faz essa premiação, e é feito com muita alegria, muito carinho, para que as mulheres realmente possam ter uma noite só delas. E que, não, por coincidência, né, vai ser na semana que antecede ao dia das mães. Olha só que maravilha. E como é que as mulheres podem participar? É aberto ao público? Sim, é aberto ao público, né, todas geralmente vão fantasiadas, né, geralmente, não que não possa ser diferente, mas geralmente, além das fantasias, formam-se grandes grupos, né. E nesses grupos, elas escolhem as fantasias e participam, assim, com muita alegria. Nós já temos os ingressos à venda, né, eles são encontrados na própria Rivage, na Monique Concept, na Brunete, na Vila Aviamentos, na Reviva, na Celso Zoalheria. Todos esses locais, os ingressos estão à venda, e os valores atuais é 65 reais, porque eles são por lotes, né. Então, o primeiro lote é 65 reais, o segundo lote é 75, e o terceiro e último lote é 90 reais. Então, tem que correr para pegar aí o primeiro lote, né, para... eu sempre brinco, né. Do primeiro para o segundo lote, são 10 reais, né. Você tem um grupo de 10 mulheres, você já economiza 100 reais para fazer o primeiro brinde da noite, né. Tá certo. E outros eventos já aconteceram, foram sucesso, Agosto de Mulher, enfim, que nós divulgamos aqui, né. Vamos falar um pouquinho, depois a gente volta a falar de novo, para lembrar de novo sobre esse evento da noite, a fantasia. Isso. O Agosto de Mulher também é um evento anual. Nós já estamos nos movimentando, né, para o próximo, que será em agosto, claro, né. Embora a festa não é agosto o mês, né, mas é agosto da mulher, né, então agosto de mulher. A casa já está se movimentando, mas este já vai ser sobre a condução da nova presidente, que é a Mara Tonoli. Que eu atualmente é minha secretária, né, na casa e futuramente, então, quando ela tomar posse no início de julho, ela já vai conduzir o Agosto de Mulher. Mas os preparativos já estão a toda, né, porque é uma grande festa, reunimos em média de 500 a 60 pessoas nessa festa, é um jantar muito lindo. A sociedade, né, blumenauense, a comunidade blumenauense sempre é muito receptiva, né, comprando os convites, participando. O que torna possível, então, nós fazermos, né, as doações na forma que a casa faz. Que maravilha. Você acompanhou já em outros momentos, nós falarmos aqui também de Rotaris Club, oportunidades que já demos para alguns estarem aqui e também divulgar esses trabalhos. A Casa da Amizade agrega representantes de Rotaris Club. Clubs, é isso? Isso. Não só, né, mas assim, inicialmente ela se constituiu através das esposas de Rotarianos, né, então, aos Rótares, as esposas lá no início, né, lá em 35, Como não tinham muito o que fazer, acabavam se reunindo e nasceu, então, a Casa da Amizade em Bauru, né, e depois ela se espalhou pelo país todo. Então, hoje são várias entidades, né, pelo país todo, sempre com, inicialmente, com as esposas de Rotarianos, mas que hoje também recepcionamos outros membros, né, da sociedade civil. Quem quiser se associar, é completamente possível essa associação, independentemente, né, de ser ou não esposa de um Rotariano, né, tendo uma indicação, ela pode ser uma sócia colaboradora. Que maravilha. Olha só, uma oportunidade de você participar de um grupo organizado, onde realizam eventos para beneficiar outras entidades, projetos de outras entidades. É isso. Exatamente. Mas, hoje, o foco principal é falarmos, então, é da noite à fantasia. Vamos colocar um vídeo? Retornamos, então, você acompanhou aí as imagens. O que constava no vídeo, então, para explicar melhor? Ali é toda uma festa reunida, né, nós temos os locais de venda desses ingressos, né, e um pouquinho do que é a festa, e também das pessoas, né, que a gente sempre tem que deixar registrado, as pessoas que nos auxiliam, né. Tal como a rivagem, cada loja que ali faz, né, esse auxílio, sendo parceiro, então, nesse belo evento. E para quem quer saber um pouquinho mais da Casa da Amizade, temos aí os endereços e nas redes sociais. Quais são elas? Isso. Nós temos no Instagram e no Facebook, ASR Blumenau. ASR é a Associação de Senhoras de Rotarianos, né, então, ASR Blumenau, onde lá nós temos todas as divulgações, né, dos nossos eventos, das nossas ações, de todos os... O que acontece na casa, a reunião de diretoria, como nos organizamos, né, para que a gente possa fazer e devolver à sociedade, né, aquilo que ela nos auxilia, transformando em doações. Que maravilha! Então, você não deve, não deve perder, né, este evento, assim como outros que estarão acontecendo, e que, na medida do possível, nós estaremos aqui divulgando. Doutora Nisseia pode sempre trazer as informações para que a gente possa divulgar para você aí da comunidade, porque, muitas vezes, nós precisamos ajudar de alguma forma, onde fica aí o nosso social, né, nós devemos participar de associações de moradores, conselhos comunitários de segurança, de outras entidades que atendem os dos mais variados segmentos, né, da sociedade, entidades essas que prestam serviço, que acabam sendo até um braço do governo por auxiliar nos projetos comunitários. É isso? Concorda comigo? Concordo, exatamente. Eu acho que cada, eu sempre digo que Blumenau, né, ela tem essa característica, assim, da doação, do voluntariado, né, mas a gente sempre pode fazer um pouquinho mais, né, Então, é bem importante que você, que está em casa, possa seguir as redes sociais dessas entidades, tal qual a Salete falou, né, aquelas que eu represento, a ASR, né, a Casa da Amizade de Blumenau, a ASR Blumenau, Instagram e Facebook, sigam, vejam, né, quanto trabalho bonito é desenvolvido e participem, né, venham conosco fazer parte dessa, dessa grande família, né, que é o voluntariado. E nas redes sociais você também vai conseguir ter informações acerca do evento que nós estamos anunciando hoje. Exato, também ali tem todas as divulgações, implementações, aí é bem importante, nessa noite ainda, ela vem acompanhada no preço do ingresso, um lanche, né, um breve lanchinho na chegada, para que as mulheres possam, muitos vão direto do trabalho, né, então, tudo isso ainda vem regado, né, toda essa noite, com uma entradinha, né, para que as mulheres se sintam realmente muito abraçadas, muito felizes. Estamos falando da noite da fantasia, no dia 9 de maio. Exatamente, na rivagem. Você não pode perder, faça então o seu contato e contate também as empresas que têm aí os ingressos à disposição. Doutora Nisseia, sua mensagem para as mulheres. Então, o que eu sempre gosto de deixar para as mulheres é que nós, embora temos várias atividades, né, somos mães, empresárias, né, donas de casa, né, mas sempre deve sobrar um tempinho para o voluntariado, porque o voluntário, na verdade, ele é mais feliz, né, do que quem recebe. Quando ele se doa, ele se torna uma pessoa mais feliz do que aquele que está recebendo aquela doação. Ser voluntário é realmente uma dádiva. É com essa mensagem da doutora Nisseia que a gente se despede e agradece sua participação e volte sempre. Muito obrigada. E você, não saia daí, porque a gente tem na sequência novos quadros. Olá, aqui mais uma vez é o Walter Leite no programa Ação e Estadania na Comunidade e vamos hoje para a quinta dica de ouro para você fazer uma boa gestão financeira dentro do seu negócio em 2024. E essa dica de ouro por quê? Ela é uma dica mais profunda, mais complexa, que é você precisa começar a desalavancar financeiramente o teu negócio. Ou seja, começar a sair do cheque especial, rotativo de cartão de crédito, começar a antecipar o pagamento de alguns empréstimos, quitar alguns contratos de crédito. Por quê? Porque o dinheiro está caro esse ano. Esse não é um ano para você trabalhar o teu negócio com o dinheiro do banco. Não é um ano para você pegar empréstimos, muito pelo contrário. É um ano de muita prosperidade, de muita abundância, mas é um ano que você vai precisar pegar esse dinheiro e se livrar das amarras do banco, se livrar de parcelas de empréstimos, para que esse dinheiro sobre dentro do seu bolso, para que esses juros sobre dentro da lucratividade da sua empresa. E você assim consiga ter uma vida em paz, uma vida plena com o teu negócio. Então, a regra de ouro para 2024 é trabalhar para quitar contratos e deixar a tua empresa muito mais leve financeiramente. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos nas próximas dicas financeiras aqui no Ação Cidadania na Comunidade. Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Bittencourt, novamente com mais uma dica de comunicação e oratória. Você já ouviu falar em distanciamento quando você fala com uma outra pessoa? Pois é, esse distanciamento muitas vezes não tem relação a ver com você, mas com o outro. Ou seja, não é que você esteja ameaçando, o outro se sente ameaçado. Então, quando você chega muito próximo de uma pessoa, às vezes essa pessoa se afasta de você. Ou seja, o campo de segurança dela na fala, na comunicação, está sendo invadido na mente dela. E você pode ser o invasor na hora da comunicação. Então, comece a perceber a comunicação não verbal e perceba se a pessoa não leva o corpo para trás quando você chega muito perto. Se você estiver percebendo isso, faz o contrário. Comece a se afastar um pouquinho que automaticamente ela vai se sentir muito mais segura. Tá bom? Pense nisso. Olá, pessoal. Tudo muito bem? Sou o professor Fábio Campos. Estou hoje aqui no programa Ação Cidadania na Comunidade com a Salete Sbadilat para falar sobre segurança no trânsito. A nossa dica hoje é falar para você que caminha na calçada utilizando o quê? O telefone celular. Muitas pessoas fazem isso na calçada. Até é mais tranquilo. O problema é quando você atravessa uma faixa de segurança falando ao telefone celular. Então, você está correndo grande risco. Primeiro, que você não está ouvindo todos os sons externos da via pública. E segundo, você está distraído. Você acaba não olhando para os lados para ter aquela certeza que todos os veículos pararam e você continua atravessando e bem distante. Porque o correto é o quê? É que você esteja presente naquele local para realizar uma conduta segura. No caso específico, ali, a travessia na faixa de pedestre. Então, você, pedestre, deve desligar o telefone celular, né? Ou, pelo menos, tirar do ouvido quando for realizar uma travessia em uma faixa de segurança. Tá bom? Fica a dica, porque juntos podemos construir um trânsito mais humano. Um forte abraço e até mais. Olá, eu sou o Subtenente Almeida e estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Vamos lá? Eu gostaria de falar hoje de algumas situações conflitantes que, às vezes, no nosso dia a dia, nós somos atacados através de um insulto, através de uma maledicência de alguém que fala em desfavor da gente. Não é verdade? Estamos inseridos nesse mundo onde existem pessoas que, às vezes, sentem até prazer, né? de deixar outras pessoas tristes, magoadas ou até mesmo irritadas e iradas. Muitas vezes, quando recebemos um insulto, nós temos que nos policiar para que esse insulto não entre dentro do nosso coração, fazendo gerar uma raiz de amargura, algo que venha nos deixar cabisbaixos ou irados ou com o coração ferido, porque a boca fala do que está cheio e o coração, já diz a palavra de Deus, e nós temos que cuidar. E eu quero aqui dar duas dicas de segurança, sim, de segurança emocional, muito importante, sob uma ótica cristã, conforme a palavra de Deus diz, para que eu, para que você, nós estejamos blindado contra esse tipo de situação. Vamos lá para o versículo? E o versículo, ele está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, que diz o seguinte, preste atenção. Não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário. Bem digam, pois vocês sabem que para isso, vocês foram chamados, e assim receberão bênção por herança, por fazer isso. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha só, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Olha só o que a palavra diz em 1 Pedro, que palavra maravilhosa. Isso aqui é um princípio, isso aqui não é religião, isso aqui não é coisa de religioso, isso aqui é coisa de princípio, de guardá-los no nosso coração, de não pagar o mal com o mal, o insulto com o insulto, mas não, bendiga essa pessoa, entregue essa pessoa a Deus e a gente vai receber herança no momento certo. E o segredo, duas dicas ali para a felicidade, para ter dias felizes, é guardar a sua língua, guardar a sua língua do mal, para não ficar falando malessenses. Ah, mas fulano falou mal de mim, eu vou falar mal dele de volta. Não faça isso. Isso é como o guspe ir para cima e o guspe subir lá em cima e cair na própria testa. Eu estou falando espiritualmente e também de não proferir mentiras. Se nós cuidarmos com esses princípios, pode ter certeza que a gente terá dias felizes, a gente vai ter uma vida leve, a gente não vai ser vítima emocional de ninguém, nós não vamos ser escravos psicológicos de ninguém que goste de afrontar, que goste de fazer bullying no colégio, essa palavra para os jovens, onde a gente fala com muitos jovens para sair dessa, sair das armadilhas do bullying, sair das armadilhas da maledicência, da humilhação, do insulto. Porque quando nós sabemos a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira identidade vem do céu. Porque quando ele criou a gente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele falou, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Que Deus abençoe e que essa palavra chegue a queimar os nossos corações, para a gente ficar firme e feliz. Um grande abraço.